Raul Galarinha Geek, sejam bem-vindos a mais um Trageek que está bem! Gravado aqui no estúdio da Rede Geek pra mostrar pra vocês um pouquinho do Trageek Podcast aqui no YouTube. E no programa de hoje nós trazemos aqui as feras. Luigi Hesterdo, Não Ovo, Amigos do Fórum, Rebomenando e Renan Alonso, o Mori. Ai, caramba! E trouxemos eles porque dessa vez nós falamos sobre Rick and Mori. Espetacular! Se você gosta de Rick and Mori, se você não conhece Rick and Mori, não importa, clica aqui no cardzinho e ouça esse podcast que está fenomenal. É uma verdadeira ode a essa série que nós somos completamente apaixonados. Vale citar, vale citar, que se você não sabe como ouvir no podcast, não tem problema, clica agora aqui no cardzinho que temos o nosso aplicativo, é só você baixar e dar o play. É, coisa linda de Deus! E dessa vez aqui no Trageek Snap nós vamos falar sobre o episódio de Rick and Mori que nós mais gostamos. Nossos favoritos. Favoritos ou que nos representa melhor. Os quatro melhores episódios de Rick and Mori. É o que vai estar no título, mas de verdade é os quatro melhores episódios de Rick and Mori na nossa opinião. É isso. Que é o que vale de verdade. Exatamente. Que é o que vale de verdade. Eu posso começar, né? Vou começar aí da esquerda. Beleza. Aí vai chegando aqui. Fechou, então. Compartilhando com vocês, né? Nesse episódio a gente falou muito sobre o fato de Rick e Mori representar o que é a sociedade, através da ficção científica, representar o que nós somos de verdade e tudo mais, né? No seu caso comunista. No meu caso comunista. Só tô pontuando. E tem um episódio que, velho, me representa de uma maneira genial que eu chorei de rir na hora que eu vi a cena. Que é o episódio de Natal, onde o Jerry quer que as crianças desliguem o smartphone, que quer um momento de família. E aí chegam os pais do Jerry. Tipo, o pai, a mãe e um amigo. Que é um puta negão charmoso fazendo carinho na mãe dele. E fala com isso. E aí, o que você é dela? E ele vira e fala. Na verdade... Você é amante dos dois? Não, não. Na verdade é o amante da sua mãe. Eu só fico assistindo ali de boas, às vezes no armário, vestido de Superman. É tipo... É genial isso. E o que é fantástico. Caralho. E o que é fantástico. Depois, os dois começam a se beijar numa outra cena. E mostra só o pai dele entrando no armário, vestido de Superman. É genial aquilo. É genial. É meu sonho ir num almoço de domingo na casa da minha avó e falar. Ah, isso daqui são as minhas duas namoradas. É, é sério. Eu acho que o seu sonho era, tipo, ter um cara atrás do armário. Meu Deus, meu irmão. É isso. O horror e exibicionista. É meio estranho esse sonho. É genial isso. É genial. E mostra de uma maneira tão simples. E é aquilo, velho. É muito bom. É muito bom. Luiz, você é um episódio favorito? Bom, eu sou pai, né? Como talvez vocês aqui já saibam. Mas eu gosto muito de quando o Rick e Molly traz pra dentro da série essas questões de paternidade, família, enfim. E eu acho que o episódio Pickle Rick é um episódio que trabalha isso de uma forma muito criativa, né? Eles extrapolam realmente o tema e colocam ali o Rick, né? Primeiro é assim, ó, o cara que abandona os seus filhos, é o cara que negligencia a criação da filha, enfim. E aí, ao invés dele, sei lá, ser alcoólatra, cair no mundo das drogas, ou trocar a família pelo sonho dele de viajar ao mundo, fazer um mochilão, enfim, não sei. Depende da idade do cara. Ele pode, e ele fala isso. Ele se transforma num Pickles, né? Ele se transforma num Pickles simplesmente que ele pode. A fuga dele é porque ele... Ele usa a ciência como fuga, mano. É genial. Ele usa o conhecimento dele. Ele foge e ele vira um Pickles. Então, esse episódio é incrível como ele trabalha, principalmente os traumas da Beth, né? O que que isso resultou na criação da própria filha e como ela está passando esses traumas, esses medos, essas incertezas, essa insegurança para os próprios filhos. Então, ele mostra ali como uma família pode entrar em colapso. E quando uma figura chave central dessa estrutura familiar, ela resolve abandoná-los. Então, é um episódio, assim, muito engraçado. É um episódio que entrou na cultura pop, virou bonequinho, virou figurinha, virou meme, virou isso, virou aquilo, virou avatar de Twitter. Tem um monte de gente que usa o Picori como avatar. Porque é genial mesmo. É genial, é foda. Mas ele tem uma mensagem incrível, que é uma mensagem que se você, né, espero que você não tenha passado por isso, mas provavelmente você conhece alguém que passou por isso, e por isso que ele é genial. Fantástico. Ele é forte. Agora, pra você, né, qual é o seu episódio favorito de Vicky Morin? É difícil falar qual é. Ai, caramba, qual que eu falo que é meu favorito? No final das contas, a cada vez que eu vou falar sobre o meu favorito, eu falo sobre um diferente. É isso aí, cara. É isso aí. Mas agora é... São tão fodas que... Qual eu falo? Agora é o de verdade. Agora é o favorito de verdade. Agora é o de verdade. É o valendo, é o que tá na câmera. Cara, eu falaria sobre o episódio da primeira temporada. O episódio sobre os Mr. Mises. Ah, Mr. Mises, cara. Genial, genial. É fantástico. Cara, é o desejo sendo realizado. Tudo aquilo que o ser humano gostaria de ter. Mas no final das contas é sem querer. E aí você pega o Jerry, que pega o desejo mais simples do mundo, né? Que é ter a sua tacada de golpes. Ele só queria melhorar. Ele só queria melhorar a tacada de golpes. Era só isso. O desejo dele, que era mais simples, na verdade, foi mais difícil de ter conseguido. Se você for reparar bem, dentro de todos os desejos, o da Beth e o da Summer, são os mais complexos, né? Mas eles são muito fáceis de serem conseguidos. O da tacada de golfe é muito... É porque o Jerry é um idiota, né? Essa é a verdade. Ninguém é idiota, só o Jerry. Mentira, todos nós somos idiotas. E o Jerry... Ele é só o rei. Ele é o rei dos idiotas. Ele só é o rei. E você, senhor, tá tacando? Cara, o meu favorito, com certeza, é o da Cidadela. Cara, o episódio da Cidadela é fantástico, porque a gente vê a relação e o Rick e o Morty, todos sendo relatados, tipo, explícitos, eles sendo expostos de uma maneira completamente diferente. Então a gente tem o Morty policial, a gente tem o Simple Rick, a gente tem o Evil Morty. Cara, assim, todos os Ricks e Mortys que aparecem lá, sabe? Desde o Rick trabalhador sendo explorado até o Rick que tá... Até o Morty que tá no comando. Isso, assim, cara, tudo mostra como, mesmo dentro de uma Cidadela, de uma cidade, de uma sociedade composta só por réplicas de dois seres humanos, como tudo continua dando errado porque a gente é imperfeito. E eu acho... Cara, eu acho que é isso que é mais rico nessa série, como a série retrata a imperfeição humana de um jeitão perfeito. E aí, qual que é o seu episódio? Deixa aqui nos comentários. Porra, deixa aqui nos comentários, cara. Eu quero muito saber qual é o seu episódio favorito. Eu aposto que vai ser a Cidadela também porque eu tô sempre perto. É isso aí, valeu. Tchau. Tchau. Olha, aproveita que você tá aqui e já se inscreve no canal, beleza? Isso, se inscreve no canal e aperta a sinetinha pra ser notificado. E não se esquece de dar o joinha aí, falou? Então tá feito. Joinha na veia. Tranquilo, é? Tchau.